Primeiro aspecto é estar com os pobres. É a inserção que nós chamamos, né? É fazer parte desse mundo. Mas não por pauperismo, sabe? Deixar que esse mundo continue assim. É para fermentar a transformação. Para fazer parte de um processo transformador que passa pela organização, por uma pedagogia da organização. Aí Paulo Freire passa a fazer parte muito da vida da gente, né? Tempo de estudo, eu estudei muito Paulo Freire. Depois, quando eu comecei a encontrar bolsões de pessoas analfabetizadas, então o desafio de que também o acesso à leitura, à escrita, ao domínio no mundo que é transformado em letras e em palavras, as pessoas poderem ter acesso a esses códigos de interpretação do mundo. Então isso foi fazendo parte meio natural da vida da gente. Não foi assim uma coisa que a gente concebeu e fez. Foi uma coisa que foi se misturando com o mundo real.